E essa é mais uma da máquina do sucesso papai, os boyzinhos na pegada menino, essa é nossa pai estilo 2022 Eu cheguei no piseiro e a galera animada na frente do paredão, as novinha dessa raba Que novinha é essa do corpinho violão, na frente do paredão ela empina o rabetão Que novinha é essa do corpinho violão Chama menino E essa é nossa papai lançamento estilo 2022 Eu cheguei no piseiro e a galera animada na frente do paredão, as novinha dessa raba Que novinha é essa do corpinho violão, na frente do paredão ela empina o rabetão Cheguei no piseiro e a galera animada na frente do paredão, as novinha dessa raba Que novinha é essa do corpinho violão, as novinha do corpinho violão Chama menino Chama menino Solta nos paredões que aí chora o papai, pega descendo que seu pneu contra a mão, rala e o bui E esse é o jovem na pegada menino Essa é nossa menino Chama seu menino Adivinha quem tá de volta menino E esse é o jovem na pegada papai A máquina do sucesso Puxa neodoteca A mulherada na balada É muita curtição Ouvindo meu CD Pra tocar nos paredão E ela Tão tomando tudo Aí ficando maluquinha Quando os bois iam mandar Ela empina A bude A mulherada na balada É muita curtição Ouvindo meu CD Pra tocar nos paredão E ela Tão tramando tudo Aí ficando maluquinha Quando os bois iam mandar Ela empina A bude Empina E vai, olha a empina danadinha, ela tá tomando toda na rodada Empina, 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 empina maluquinha Ela tá descontrolada na rodada, empina, empina E vai, olha a empina danadinha, ela tá tomando toda na rodada Empina, 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 empina maluquinha Ela tá descontrolada na rodada, empina, empina Manda pras cabeças, meu do Tecla, menino É os vozinho na pegada A magna do sucesso Estilo 2022, papai, estourou, hein? A mulherada na balada, é muita curtição Ouvindo meu CD, a tocar nos paredão E ela está tomando tudo aí, ficando maluquinha Quando os boizinhos mandam, ela empina a bundinha A mulherada na balada, é muita curtição Ouvindo meu CD, a tocar nos paredão E ela está tomando tudo aí, ficando maluquinha Quando os boizinhos mandam, ela empina a bundinha Empina e vai, olha a empina danadinha Ela está tomando toda na onda da empinadinha Empina, 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 empina Empina maluquinha, ela está descontrolada Na onda da empinadinha, empina e vai Olha a empina danadinha Ela está tomando toda na onda da empinadinha Empina, 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 empina Empina maluquinha, ela está descontrolada Ela está descontrolada na onda da empinadinha Manda para as cabeças, viu, do Dega, papai? Que que é isso? Olha o meu debochada Essa aqui é o lançamento dos boizinhos na pegada, menino Estilo 2022 E a farraja começou, todo mundo tá ligado Os boizinhos tá tocando e ninguém fica parado Pra fazer é muito fácil Se ligar no movimento Se liga aí novinha, nova onda do momento O novinha, essa pequinha, olha como você faz E bota a mão no joelhinho E vai descendo pro papai O novinha, essa pequinha, olha como você faz E bota a mão no joelhinho E vai descendo, vai E vai descendo E vai descendo até o chão Quando os boizinhos toca com o som do mar E vai descendo, vai E vai descendo devagar Os boizinhos tá tocando Ela não para de quebrar E vai descendo E vai descendo até o chão Quando os boizinhos toca com o som do mar E vai descendo E vai descendo devagar Os boizinhos tá tocando Ela não para de quebrar Chama, menino E é uma panta E o do teclas, teclado Diretamente de Santana, do Mudaô Essa é dos boizinhos, papai Solta no paredão, esquece de ouro, papai E a farra já começou Todo mundo tá ligado Os boizinhos tá tocando E ninguém fica parado Pra fazer é muito fácil Se ligar no movimento Se ligar e novinha Nova onda do momento O novinha, sapequinha Olha como você vai E bota a mão no joelhinho E vai descendo pro papai O novinha, sapequinha Olha como você vai E bota a mão no joelhinho Vai descendo pro papai E vai descendo Vai descendo até o chão Quando os boizinhos toca com o som do paredão Vai descendo E vai descendo devagar Os boizinhos tá tocando Ela não para de quebrar E vai descendo Vai E vai descendo até o chão Quando os boizinhos toca com o som do paredão E vai descendo E vai descendo devagar Os boizinhos tá tocando Ela não para de quebrar Alô meu parceiro José Alva Aquilo abraço Tamo junto e misturado Menino O chanel do Negras Pasturou Estilo 2022 Valeu boi Valeu boi Os boizinhos na pegada Papai A máquina do sucesso Essa é nossa Menino Oh novinha Olha que chegou Os boizinhos na pegada Esse já que não tem caô Oh novinha Olha que chegou Os boizinhos na pegada Esse já que não tem caô A mulher adenlouquece Com o som do paredão Ela fica maluca E vai descendo até o chão A mulher adenlouquece Com o som do paredão Os boizinhos tá mandando Ela descendo até o chão O desce novinha Desce até o chão O desce novinha Com o som do paredão O desce novinha Desce até o chão O desce novinha Que os boizinhos ostentam Desce novinha Desce até o chão O desce novinha Com o som do paredão O desce novinha Desce até o chão O desce novinha Que os boizinhos ostentam O chanel do Teclas papai Ô novinha, olha que chegou Os boyzinhos na pegada, se já que não tem caô Ô novinha, olha que chegou Os boyzinhos na pegada, se já que não tem caô A mulher enlouquece com o som do paredão Ela fica maluca e vai descendo até o chão A mulher enlouquece com o som do paredão Os boyzinhos tá matando, ela descendo até o chão Olha que desce novinha, desce até o chão Ô desce novinha, com o som do paredão Ô desce novinha, desce até o chão Ô desce novinha, que os boyzinhos ostentam Desce novinha, desce até o chão Ô desce novinha, com o som do paredão Ô desce novinha, desce até o chão Ô desce novinha, que os boyzinhos ostentam Manda pras cabeças, anil do tecla Esse é o vozinho na pegada, papai direto a pente de Santana Vamos dar o respeito e a majestade Agradecendo que isso vai encontrar a mão, valeu muito